Graças a Deus chegou lenha para a nossa cozinha para poder cozinhar a comida dos nossos meninos aqui da Casa de Acoperação do Projeto Os Missionários de Cristo Graças a Deus, agora vamos ter bastante lenha para poder fazer a alimentação deles Olha o nosso irmão aí, preparando aí O almoço, o almoço dos meninos Aqui está o nosso fogão, a lenha Olha o nosso cozinheiro oficial aqui Aqui é o nosso cozinheiro oficial Conhecido como Chocolate, o Claudio Olha lá, fogão, a lenha Amém? Deus abençoe vocês